João Meão foi o convidado de Daniel Oliveira no Alta Definição deste sábado, 9 de fevereiro, na CIC. Conhecido do público pela alegria contagiante que irradia, o apresentador confessa agora ao marido de Andréia Rodrigues algumas amarguras da vida. Apresentador recorda João Ricardo com emoção. Estes últimos anos temos vivido coisas no nosso meio, televisivo, que nos deixam em trébulos, por exemplo, a situação que o grande António Cordeiro está a viver. Uma situação dramática, triste, disse porém, o apresentador não esquece aqueles que já partiram e com quem tinha uma ligação especial. Uma das coisas que mais me entristeceu nos últimos tempos foi a situação do João Ricardo, que começa por recordar. Quando fizemos a gravação da novela Marçalgar, estabelecemos uma relação de amizade e cumplicidade. Amigo próximo do artista, que morreu em novembro de 2017, João Beão partilha com o apresentador da CIC a felicidade que sentiu tempos antes de João Ricardo partir. Tive a felicidade de o visitar num dos últimos momentos da sua vida e fiquei muito zangado com a vida, confessou, visivelmente emocionado. Ele estava completamente desfigurado. Não estava à espera de encontrar aquele João Ricardo. Eu fiquei. Como é que é possível? Quando questionado por Daniel Oliveira sobre o que chocou mais naquele instante, Beão responde, chocou-me mais o facto de quase não o conhecer. Ele estava completamente desfigurado. Estive ao pé dele, com a mão em cima da dele, e estive a conversar um bocadinho sem saber se ele o estava a conhecer, relatou. Segundo João Beão, João Ricardo tinha o olhar vazio e só conseguiu perceber que o reconhecia quando foi chamado pelo mesmo de meu querido. Não me como carinhosamente o tratava. Gostou-me imenso. Confessou apesar de ser uma pessoa genuinamente alegre. João Beão assume que, com o passar da idade, tem a certeza que cada vez mais a vida é para agarrar a cada segundo. Eu penso muito na morte. Não de uma forma triste, mas penso muito do que é que sente quando se desaparece. Porque a gente não banca mais.